E aí galera, beleza galera? Saiu ontem o Crash Bandicoot 3 dublado em português E eu vou fazer um teste aqui galera, eu tô usando o Android TV Box pra testar o jogo Mas eu vou deixar um link aí na descrição galera E nesse link, nesse link vocês vão poder baixar o jogo em VCD Que vai poder usar no PS2, ok? Olha só Pra vocês ouvirem direitinho a dublagem de como é que está Reiniciei o jogo Uma dublagem e tradução da Silent Fun Dump Um jogo criado e desenvolvido pela Nauridor É isso aí galera, eu vou iniciar o jogo Aperte Start pra começar Então é o seguinte, lá no site, que está o link na descrição Você vai procurar a página em jogos PS1, ok? Você vai encontrar esse Crash aqui, o 3, dublado, o 2 E também tem o Crash Team Racing também dublado em VCD Pronto pra você usar no PS2, ok? Se eu não me engano, não sei se é esse Crash 3 ou é o Crash Team Racing que tem a versão Para o PSP também que está lá Tá junto com os jogos de PS1, ok? Livre, finalmente Olha que da hora Uca, 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 está livre Não, isso não pode ser Então, o mal O grande mal chegou Ninguém nunca se atreveu a falhar com o grande Uca, uca, nem mesmo uma vez Mas você, Cortex Você falhou comigo duas vezes Mas, grande Uca, 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 foi este bandico de infernal De dentro da prisão do tempo, eu tive instruções simples para seguir Mas você perdeu as gemas Você perdeu os cristais E eu perdi a minha paciência Agora não há nenhuma outra fonte de energia neste planeta Não, infelizmente nós tivemos alguns contratempos E fracassou Mas desde que seu atrapalhado conseguiu me libertar Eu estou me sentindo generoso Ainda há uma forma de acumular a energia necessária para escravizar este planeta miserável E desta vez Desta vez o grande Uca, uca, se certificará de que você fará tudo certo Depois de muitas eras O meu gêmeo do mal, Uca, uca, foi libertado da sua prisão subterrânea Há muito tempo Eu o tranquei lá para proteger o mundo de sua maldade Agora, livre mais uma vez Ele deve ser detido Crianças, Uca, uca e Cortex pretendem usar esta máquina de distorcer o tempo para recolher cristais que estavam espalhados através do tempo Eu trouxe vocês até aqui para recolher os cristais antes deles Para abrir o portal do tempo Apenas fique em cima de um botão E então pule para o portal Boa sorte E é isso aí pessoal Vou jogar a primeira fase aqui Para completar o gameplay Bom Vamos lá Então galera Lá no site onde você vai encontrar este jogo Crash, Crash, Crash Por que você sempre fica no meu caminho? Essa dublagem ficou top demais Eu também tenho uma máscara me ajudando Logo vamos descobrir qual é a mais poderosa Então galera No site que está na descrição Para você baixar O Crash dublado E vários outros jogos que tem lá Na página PS1 Tem jogos também do PS2 Ok E tem lá o Super Mario 64 Em ISO Ok Para vocês baixarem O Mario é para o Playstation 2 Então você vai na página de jogos Playstation 2 Aí lá tem vários jogos dublados também do PS2 Beleza? Aumentar aqui um pouquinho o volume O jogo está funcionando Que é uma maravilha Ah pessoal Lá na página PS2 O Mario 64 Que está lá É a última versão que saiu até o momento Estão dizendo que é a versão final Porém Eu creio que Se essa for a versão final Do Mario 64 Para o PS2 Eu fiquei decepcionado Porque O jogo tem praticamente os mesmos problemas Da versão que eu tinha anteriormente O jogo está jogável sim Mas Quando mostra a carta da princesa Na introdução Ainda está com a metade da cara da princesa Preto Que fica atrás da carta Tem uns diálogos lá Quando você vai iniciar Por exemplo A fase 1 Aí fica uma parte da imagem Na tela Do cenário Um negócio Um listro Enclencha na imagem Sei lá Um negócio bem esquisito E algumas partes Que dão uns lag Então Se for realmente a versão final Eu fiquei bem decepcionado Com isso Então Cheguei até o final Da fase Então galera E rapidinho Para quem não viu O Crash O Nitro Crash Nitro No Crash Tien Hasing Nitro é do PS2 Aí eu misturo nas coisas Aqui ó Crash Tien Hasing Crash Tien Racer Bom Vou aqui Reiniciar o jogo Eu tinha jogado um pouquinho Né Então essa é a versão Que está lá Que é dublado em português Também tem o 2 Dublado em português Ok Aí essa versão aqui Deu um bug louco aqui Que o jogo reiniciou Mas ficou a página aqui Ficou parado aqui Nossa Tem dois aqui Por que será Não sei Tem duas versões aqui É Me parece galera Que esse jogo Ele não funciona bem No emulador Do Android Sei lá Então é isso aí galera Aqui o Crash Bandicoot 2 O Crash Tien Hasing Não funciona bem No Android Então vamos aqui Esse jogo Também está lá No site Que está o link Aí na descrição Eu vou encerrando O vídeo por aqui Não esqueça Deixar o like E até o próximo vídeo Crash Bandicoot 2 Vortex contra a data Crista É claro Mas Dr. Gordon Para alcançar a potência total Precisamos Dão apenas Do seu cristal Mestre Mas também Dos 25 cristais Servos Restantes Da superfície Como você Espera recuperá-los Se não Não estou Mais nenhum aliado Seu idiota Você acha Que não estou Ciente da situação Se não Temos aliados Para nos ajudar Então Precisaremos Encontrar Um inimigo Feche 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 Minha bateria Esperava de funcionar Me faz um favor Irmãozão E prova Minha bateria Para mim Me faz um favor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL